E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Capítulo 12, livro 7 de Destino, trazendo aqui pra gente grandes informações de conduta. Para termos conduta, para ouvirmos, para aconselharmos e principalmente para nunca, nunca inventarmos nenhuma trama para nos safarmos prejudicando alguém. Porque o que o Cláudio está fazendo nesse momento é isso. Ele é um camarada que assediou a Marita e, inteligente, o que ele fez? Foi pra esposa e falou exatamente o contrário. E agora a Marita, que está indo em busca de auxílio, não em busca de fofoca, nem de difamá-lo, mas ela está indo em busca de auxílio e a esposa, né, ela sabe quem é o marido. Ela sabe que ele é capaz, sim, de tudo aquilo. Mas, como tem uma conveniência, assim, calada entre os dois, ela realmente está demonstrando que a Marita está errada e que ela está, a Márcia, a esposa, está apoiando o Cláudio. Promovendo uma dor muito grande na Marita, que a gente fique, assim, sempre atento para que nós não provoquemos dores nas pessoas. Essa dor não é a dor do bonzinho, não, né, porque às vezes o bonzinho não quer provocar dor, mas ele adoece. Exatamente. Às vezes até se omite, né, e não é essa questão, não. Não, mas é a gente começar a trabalhar um centro de justiça, né, uma observação melhor, porque a gente já viu, não observa as coisas. E aí, precipitadamente, eu sempre lembro, Berenice, daquela frase da irmã Maria Angélica, toda precipitação gera desastres, né? Exatamente, exatamente. E quantas vezes nós precisamos falar não, precisamos ser duros, precisamos falar a verdade, porque a omissão não é virtude. Isso. A omissão, toda vez quando nós nos omitimos, nós temos que saber que nós, às vezes, a nossa omissão está pelo contrário, né? Ela não está ajudando, ela está agravando o problema. Então, nesse momento de grande dor da Marita, mas em qualquer momento, sempre tem ajuda espiritual. Nesse momento de dor, está ali a equipe espiritual ajudando ela. André Luiz, com um afeto, nossa, muito grande envolvendo ela, né? E não só o André Luiz, como todos nós, apesar do tempo ter passado, mas todos nós estamos também vibrando. Vibrando o espírito, né? É, porque quantas Maritas acontecem por aí? Ah, no dia a dia, não é? Quanta situação. Exatamente. Nesse momento de hoje, quantas filhas adotivas e quantas filhas biológicas estão sendo assediadas dentro de casa? E que tantas crianças, tantos jovens vão buscar nas mães, nos amigos, nos tios, né? É um conforto, mas às vezes o adolescente é rebelde e aí o que acontece? Não se acredita naquela criança. Exato, a gente inverte a situação, né? Exatamente. Então, nós estamos na página 136 e o André Luiz continua falando assim. É, a Marina falando, né? Argumentou que a... Que a Márcia, né? Que a Márcia e Cláudio, perante a ocorrência, que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, havia recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o médico receitara calmantes. Recomendou bem-humorada a opinião de velho amigo da família, que dissera a ela e a Cláudio andar a menina atacada de nictorfobia e que somente depois ambos recorreram ao dicionário a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se aquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afogou os ombros de Marita e aconselhou-lhe o juízo. A jovem, perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu acriançar-se, aparentando aprovação com silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra na mentira. Então é aquele momento em que parece tirar do tapete, né? O que ela contava quando eu estava ali com a mãe, com certeza, pela questão da Marita, da própria Dona Márcia, ela se sentia acolhida, se sentia bem. Então, nessa hora em que foi tudo feito daquele jeito, a gente imagina para uma jovem, né? Porque naquele momento ela não é uma pessoa adulta com muita experiência. O quanto ela se sentiu lesada afetivamente. E olha, gente, é muita informação na cabeça dessa menina de uma hora para a outra. Olha, de um momento para o outro, ela descobriu que ela era filha adotiva. Que ela não era filha da Márcia com o Cláudio. Que ela era filha da empregada doméstica. E tem mais, a empregada doméstica... Exatamente, um pai desconhecido. E tem mais, ela descobriu que a mãe verdadeira, que era empregada doméstica, tinha uma conduta totalmente inadequada, né? Ela está descobrindo aí um monte de coisas. Ela mal sabe quem é a mãe dela, mas já sabe muitos comentários negativos relacionados ao comportamento da mãe. Que se suicida, né? Se suicida, entrega essa criatura para essa família. Meu Deus do céu, né? É muita coisa, é muita dor, é muito... É um pacote de afetividade, de dor muito grande, que é lançada nas mãos dessa menina, não é? Aí o pai, que ela considerava pai, está assediando ela sexualmente. Aí ela vai buscar a mãe... Porque na cabeça dela, ela é uma jovem que ela passou a vida inteira sentindo a emoção de ser a filha da Marinha. Exato. Da Márcia. Então, não dá para uma hora dar para a outra, ela pensar diferente. Não, não. Então, ela está indo buscar nesse colo, sabe? O consolo, a segurança. E ela está se deparando com uma grande mentira. É como se a vida dela toda fosse uma mentira. E depois também, daquela situação de saber que a irmã acabou se envolvendo com aquele companheiro, que era o noivo, a quem ela colocava todo o apoio, né? Toda a esperança de construir uma vida, inclusive porque já haviam tido relacionamento íntimo. Então, é muita dor, não é? Gente, e isso eu acho que aconteceu em um mês. Exatamente. Olha, e um mês, eu acho que é assim, o mundo desabou dessa moça. Se coloca no lugar dela. Isso. Então, a Márcia, mesmo que ela estivesse mentindo, que ela não estava, a Márcia poderia ter tido assim, a sensibilidade de se colocar no lugar dela. E a maneira que foi revelado que ela era fila adotiva, meu Deus, que prova dessa moça, né? E aí, o André Luiz continua. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema e, aliás, denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça, que supunha doente, convidou-a a examinarem juntas o primoroso estoque de boutique vizinha. E aí, a pessoa vai assim, estou com problema, vou para o shopping, né? Aí, vou para o shopping, compro tudo isso. Isso é uma visão materialista, né? Em que eu creio que questões materiais, que aquisição de coisas, vão resolver dores e vazios na alma, né? Então, a Dona Márcia, e como já foi falado, tanto Dona Márcia, quanto Marina, quanto Cláudio, quanto Marita, foi falado em capítulos anteriores. Eles não tinham nenhuma ligação com essa ideia de Deus, com a ideia da espiritualidade, com a ideia da prece, com a ideia do bem. Então, nesse momento, eles não tinham, assim, provimentos para recorrer a uma outra questão. Que nessa hora, o que a gente faria? Vamos fazer uma prece? Vamos pedir a Jesus, a Deus que nos ajude? A gente recorreria a uma outra questão. Mesmo às vezes até vendo que o outro está mentindo, mas a gente tem certeza que o recurso espiritual, ele vai ser mais relevante. Mas nesse momento, eles não têm esse hábito, não é? Exatamente. Marita aqueceu, conformada, e o entendimento malogrado passou, superficialmente, valendo para nós, por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Então, o plano espiritual viu que aquele momento era um momento grave, né? E eles necessitavam fazer alguma coisa. É um momento muito grave. E você veja, né? Nesse momento aí, em nenhum momento, a Marita pediu ajuda espiritual. Não, não. Ela poderia falar, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, neste momento de tanta dor. Ela não fez isso. E a gente está analisando como isso ajudaria. Por outro lado, ela não fez isso, por quê? Porque ela nunca foi ensinada a fazer. Exato. Era uma casa, lembra lá no início, quando André Luiz estava descrevendo o dia a dia da casa? Era uma casa sem o hábito da oração. Então, nós precisamos, urgente, incentivar, ensinar, educar, participar com as nossas crianças, esse momento de ajuda, esse momento de prece, treinando as mentes das crianças. E a nossa também, nesses momentos de sufoco, a gente pedia ajuda ao mundo espiritual. Isso é dar provimento, isso é dar reserva, né? Porque a dor vai chegar para todo mundo. É, nesse momento, talvez, se ela pedisse, Senhor Jesus, meu Deus, me ajude a falar, eu não estou conseguindo me expressar, me ajude, me ajude nas palavras. Talvez o André Luiz tivesse ali orientado ela a falar palavras certas. Isso. No momento certo. E a tocar o coração da mãe, né? Eu estou falando a verdade. Pelo menos até lançar uma dúvida. Será que é verdade, né? Exatamente. Mas ela não se aproveitou nem disso para ter o ser bem sucedida na questão. Exatamente. Então, transcorreram cinco dias sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Olha só, gente, cinco dias e nada aconteceu assim expressivo, mas os mentores estão lá. Exato. Estão acompanhando. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de Neves, fui procurado por atencioso companheiro a quem solicitar a cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandara o banco, procurando o Claudio no assunto que nos tomava a atenção. Olha que interessante, né? A comunicação entre os Espíritos. Ao sol da manhã, em giro alto, dirigia-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório no qual a operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo o negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. E aí a gente está observando que, com certeza, é quando a companheira é ligada ao comércio do sexo, que a gente vê que, dificilmente, é a mocinha mais nova que coordena. Quase sempre quem coordena é alguém mais velha, né? Que já passou por aquela fase e que, a partir daí, começa a exploração sexual daquelas meninas mais novas, né? Exatamente. E, olha, mesmo que ninguém no banco tenha percebido, todo mundo... A vibração, olha só, porque a nossa vibração é clara, né? A nossa vibração é extremamente clara, né? Então fica fácil, né, de ver. Exatamente. E aí ele continua. Detínhamos-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava com a nossa história, quando Cláudio se apresentou, lépido e bem posto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, qual se lhe fora a sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta civilização. Olha só, vocês lembram, meus irmãos, que quando a dona Márcia estava conversando com a empregada, rindo sobre um programa na televisão, não apareceu ninguém. Mas, naquele momento em que Cláudio vai conversar no banco, já está lá o companheiro. Por quê, gente? O que atrai os espíritos é a nossa intenção. Então, com certeza, nesse momento, ele vai encontrar com essa senhora e há uma determinada intenção que é o compartilhado pelo obsessor. É um jogo de interesses, né? E nesse momento, no jogo de interesses, o que acontece? O obsessor se associa. Então, de repente, ele está muito quieto, mas muito atento às nossas intenções. O que é que me leva a buscar fulano ou ciclano? O que é que me leva a escolher tal ou tal vertente de vida? E aí, no momento em que eu escolho, eu acabo me comprometendo e, às vezes, comprometendo o outro. E aí, está lá, né? E ele continua dizendo, né? Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmite de boca a ouvido. Então, aquela companheira não era a primeira vez que estava ali e nem a questão era bancária. Era uma situação em que os dois estavam ali se conjugando, né? Dentro dos propósitos da vida sexual irregular, né? E aí, alguma novidade, falou ele, esfregando as mãos umas nas outras, com um sorriso brejeiro de quem ensaiava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a trazia. Receberam-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes. E, sinceramente, ela dizia, não conseguiram sair e fugir do favor que ela suplicava com lágrimas. Diante de Cláudio, atento, a Madame Cressina prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Escolheram para isso o compartimento separado nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. Então, a gente já está vendo aqui que a Madame Cressina era uma dessas pessoas que alugavam quartos, né? Não para moradia, mas alugavam quartos para encontros íntimos. A pobre criança, e aí ela falava compadecida, fez o apelo em caráter confidencial. Propuseram-lhe a concessão muito abatida, nervosa. Não pudera fugir ao pedido. Também tinha duas filhas no mundo. Também era mulher. E, por isso, ela acolheu o pedido. Mas não era só isso. Marita pagara com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres, que era o filho do Torres, era aquele namorado, o namorado dela que estava envolvido com a irmã. E, perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino, em que a jovem implorava ao namorado fosse fê-la às oito da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava-lhe resposta. Cláudio lia, lia entre ciumento e indignado. Sim, era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos número quatro conheciam e esquisita a coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, escolhera para si mesmo, quando buscava a pensão alegre de Crescina, para entreter-se, descansar. Marita, sem saber da situação, compartilha-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícido esquivar-se. Entretanto, acrescentou Ladina, que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e, por isso, colocava a ocorrente dos fatos. Não só por dever de lealdade aos fregueses, como também, para evitar, aborrecimentos, suscetível de atrair os olhos da polícia, que nunca interferiram nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Então, naquele momento, Cláudio, como frequentador habitual, já mantinha uma ligação financeira, comercial, com Crescina, e ela, com Faciladina, ela quer manter a fidelidade de Cláudio, porque aquilo lhe dá lucro. E, em função desses lucros, ela acaba contando para ele e levando para ele o bilhete. E, para isso, diz ela, interava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vímulo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça e a cata de ideias. Ignorando, embora que se acostumara a absorver-se nas sugestões da inteligência estranha dele, buscava-lhe sequer outros estímulos, supondo, naturalmente, que estava imaginando para desencravar os pensamentos. E, aí, naquele momento, o obsessor e obsediado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico que um observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa fabulação e os dois entrarem em acordo implícito. Então, naquele momento, o Nogueira achava que era o pensamento dele que estava procurando a solução. Na verdade, não era o pensamento dele. Na verdade, era o obsessor dando as ideias, porque o obsessor estava muito interessado naquela situação, que era o envolvimento de Marita. E, aí, alcançamos semelhante conclusão pela rama, ao vê-lo irrepentinamente acerenado, já que não me sentia capaz de verificar os planos e intentos forçado que me reconhecia a dividir atenções, entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza de que se tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começaram a elaborar. Disse a amiga surpresa que Marita realmente assumiria, talvez em dias prévios, compromisso de matrimônio com o rapaz e, não obstante, considerasse a entrevista mencionada por irreflexões de jovens, concordava em que Madame Crescina levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou a mascarar-se de bom humor que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, pensou, após refletir um minuto em consonância com a amiga invisível, gratificaria por um obsequio, de vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às duas da tarde, o horário em que Gilberto estaria no escritório com toda certeza. Dona Crescina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a corjeta e anunciando que telefonaria para a moça depois do ajuste. E assorriu-se ambos no aperto de mãos. Então, ali estava havendo um acordo, né? Esse acordo que a gente vai analisar muito melhor no nosso próximo capítulo. Que a gente possa meditar nos acordos que fazemos e optarmos sempre no acordo com Jesus. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.